Boa tarde, eu Roberto Camargo sigo com você em mais um Governo Agora. Quem fez a solicitação do auxílio emergencial tem agora outros canais para acompanhar a situação do requerimento. Além do portal e do aplicativo da Caixa, os sites do Ministério da Cidadania e da Dataprev também trazem as informações. Isso inclui a análise da segunda solicitação, que deve ser refeita por cerca de 12 milhões e 400 mil pessoas que tiveram o cadastro classificado como inconclusivo. E o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, acaba de afirmar pela internet que as filas nas agências estão diminuindo e os pagamentos de contas digitais estão praticamente normalizados. A situação está muito melhor. O que acaba acontecendo é, nós abrimos todas as agências às oito, normalmente a partir das sete, sete e meia, nós já começamos a verificar nas filas para realizar os tokens do Caixa Tem e acelerar o pagamento. Então, essa é a mensagem que nós queremos fazer. Não precisa chegar na fila de madrugada. Todas as pessoas serão atendidas. Então, vocês podem, comecem. A gente só vai fechar a agência depois de atender a última pessoa, o último brasileiro dentro da agência. Essas são mensagens importantes. Profissionais de saúde, militares e civis participam de um treinamento em hospitais militares para atuar em emergências clínicas e cuidados intensivos com pacientes de Covid-19. O treinamento teve início em hospitais militares de Brasília, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Participam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. O objetivo da capacitação é a troca de informações técnicas e científicas sobre o novo coronavírus. O curso vai abordar vários temas, entre eles, as normas de proteção individual para a realização de procedimentos de forma segura. Ao todo, foram abertas 480 vagas. A coordenação do treinamento é do Ministério da Defesa. Muitas das pessoas que estão vindo aqui já estão atuando na área principal de combate ao coronavírus. E já têm as suas informações, os seus conhecimentos adquiridos com essa lida. E quando eles trazem esses aperfeiçoamentos, nós também modificamos os nossos processos. Então, a questão é dinâmica. O aluno aprende, mas o professor aprende com o aluno também. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.